Olá a todos, eu sou a Jussara Sultani da empresa e hoje eu vou contar a história do Ronaldo o Ronaldo é o seguidor da Aquanature desde muito tempo ele viu todos os vídeos da Aquanature seguiu as dicas criteriosamente no passo a passo passou por um raciocínio lógico diante das dicas que a Jussara Aquanature dá para ele e para vocês e a necessidade dele ele colocou tudo isso num planejamento num papel e colocou a necessidade dele as ideias dele e mostrou um sistema muito mas muito eficiente para nós o Ronaldo entrou em contato conosco primeiro para falar que o sistema dele está dando super certo e também que ele quer adquirir agora os materiais da Aquanature para ampliar o seu sistema é isso mesmo ouviu o que eu falei? ele começou sorrateiramente e hoje já com um investimento que ele teve há dois anos ele está hoje sim fazendo a sua fonte de renda complementar do sistema de aquaponia não sou eu que vou falar é ele que vai mostrar para você então já começando o vídeo sem muitas delongas eu vou aqui falar Ronaldo você entendeu que aquaponia não é receita de bolo e é sim um consenso do que você aprende diante da sua necessidade colocado diante da sua necessidade então obrigada de coração por ter entrado em contato conosco de estar levando aquaponia aí para a sua região e sabe de onde ele é, pessoal? é de Cabonita, Minas Gerais eu precisei Oi, tudo bem? estou fazendo esse vídeo para mostrar o meu sistema daqui eu fiz olhando na internet eu fui e vi o canal Aquanature comecei a pesquisar aí eu pesquisei e vi e achei interessante aí eu peguei e montei esse sistema inspiração olhando no canal deles tudo que eu via lá eu pegava e fazia aí eu comecei a ter um conhecimento maior meu sistema era apenas uma caixa uma bombinha Samsung 3 mil litros e um decantador só e um stamp aí com isso eu fui tendo mais um pouco de conhecimento e fui aumentando com esse espaço de tempo aí hoje eu já estou desse jeito já tem seis caixas com peixe tem duas aqui até que eu destampei para tomar um solzinho eu pus uma aqui no na coisa aqui para dar para ter noção dos peixe não está muito grande ainda mas solta ele aqui que está meio ele não está muito grande ainda só que já está no ponto médio os maiores que eu tive já tive já tive uns já pesando um quilo tinha outros oitocentas gramas eu já vendi já para o comércio local aqui mesmo eu pegava e aproveitei até a sexta-feira santa que passou esse tempo atrás agora aproveitei e vendi todos os grandes que eu tinha tudo dava deu um lucrinho até bom pelo o que eu só nos peixes alface eu também eu vendo no comércio local mesmo aqui eu que tenho alface eu tenho uma procura muito grande consigo vender muito facilmente sem sair de casa pela qualidade da alface que ela ela não é que ela não pode usar agrotóxico nenhum aí aqui eu estou querendo eu pretendo ter um conhecimento maior agora eu estou pretendendo adquirir o curso da Aquanature aí para mim se eu adquirir esse conhecimento maior para mim vai ser muito bom pelo que eu já conheço e vou adquirir mais para mim já vai me ajudar bastante aqui eu já uso aquele oxigenador torneirinha tem uma eficiência muito grande igual aqueles que a gente compra no caso mas eles já dá conta de manter aí eu fiz até umas pesquisas aqui nessa coisa que eu consigo regular o tanto de oxigênio que eu quero mais ou menos pela adaptação que eu fiz mas sim se eu tiver igual estou querendo pretendo manter um conhecimento maior para mim vai ser muito bom eu vou fazer vou ver se eu consigo fazer esse curso e é isso meu sistema é esse aí inspiração total na Aquanature e tudo tudo olhando os vídeos deles que eles postavam eu ia lá olhava e colocar mídia Alfa que é sempre a melhor mídia que tem é essa daqui ó meu samp com as mídias tem seis caixas com peixe e uma caixa para a água da chuva essa daqui ó eu pego ligo um cano ali ela vem aqui e aqui também planta o cebolinha alface sempre sai bastante até que semana passada eu tinha umas alface aqui elas estavam bem grandes fui vendi elas deu para tirar um pouquinho né ainda sobrou essas daqui ainda que estava um ponto mais menorzinho eu fui deixei mas sempre geralmente não gasta muito tempo para ter essas alfaces mas mais ou menos uns 35 dias no máximo já está no ponto de colheita então é isso assim que eu conseguir ampliar mais até posso fazer outro vídeo se quiserem está aí meu sistema e aqui eu tenho para aproveitar aproveitamento de espaço eu coloquei os canos por cima as caixas por baixo aí para mim não ter dor de cabeça aqui eu venho cá tem um registro aqui eu venho cá fecho o registro aqui em cima com essa adaptação que eu fiz fecho o registro desse cano por exemplo aí eu pego ele desengata e tiro o cano para baixo para mim colher e eu faço aqui e tiro ele é um cano móvel para ficar mais fácil de mexer que é por por fato de ficar muito alto aqui em cima para plantar colher aí eu fiz um cano móvel e lá na ponta tem um um caninho que eu regulo a vazão caso se entupir eu abro o registro que a gente tem que fazer adaptação a coponinha geralmente se colocar mangueirinha vai dar muita dor de cabeça eu preferir colocar registro igual está aqui aí eu pego retorno esse camudinha novamente depois que eu lavar o cano coloca aqui engatou lá na ponta você fez uma voltinha para não ficar voltando na água encaixa lá vem cá pega torna abre o registro de novo e está a água caindo aqui de novo e está o sistema funcionando 24 horas tem cebolinhos eu pronto aqui no copo plantei semana passada já está dando folhinha aqui os alfaces que eu plantei acho que foi ontem essa aqui foi ontem eu plantei espuma fenólica que as outras daqui a umas duas semanas mais ou menos está no ponto de colheita é um sistema que que não para muito bom conhecimento todo que eu adquiri olhando os vídeos da Aquanature e é isso aí eu pretendo ampliar mais e ter um conhecimento muito melhor tem um gerador pequeno porte é esse geradorzinho aqui sempre que aqui falta luz que é cidade pequena é desse jeito faltou luz se a gente não tiver outra alternativa impede o sistema sistema de aquaponia sempre tem que ter uma fonte essa é a minha fonte quando faltou energia liga isso aí e ele dá conta de tocar a minha bomba de 16 mil litros horas que toca as caixas e os canos ao mesmo tempo e o meu sistema até hoje para mim não deu dor de cabeça olha meu sistema tem capacidade para 400 muda quero aumentar para uma faixa de uns 800 800 a 900 pé dá para tirar um lucro até assim um lucro bom cada pé que eu consigo vender é 250 aí eu só o único tempo que eu tenho aqui é a faixa de umas duas ou três horas no máximo que eu mexo aqui todo dia e consigo tirar esse bônus extra que eu consigo tirar do sistema só das alfaces e os peixes mais que eu consigo vender aqui só na sexta-feira é santa mesmo e aí gostou do vídeo do ronaldo não falei que ia ser top e você ia poxa gostar demais e pegar isso como exemplo para você a aquaponia tem dessas de mudar de vida mudar realmente radicalmente de vida primeiro levar saúde segundo trazer uma renda para a sua para a sua família que não tem preço né galera bom você curtiu esse vídeo eu tenho uma dica bem especial para você é falar que hoje a aquanature fez um mini curso de aquaponia para quem quer conhecer como é o sistema de aquaponia e no passo a passo de uma aula bem prática eu tenho uma dica bem especial para você é falar que hoje a aquanature fez um curso um mini curso de aquaponia para quem quer conhecer e no passo a passo de uma aula bem prática que é colocar o sistema de aquaponia para rodar e não sabe por onde começar eu vou mandar o link na descrição do nosso mini curso de aquaponia para você acessar e fazer da sua casa e aprender aquaponia e colocar em prática que eu tenho certeza que você vai curtir e o que é genial é gratuito galera tem dúvida entre em contato conosco pelo nosso whatsapp 16996194222 é aquanature aquaponia para você que eu tenho Obrigado.